Pegando umas manguinhas aqui na Águas da Plata Olha o Joel lá Aê Joel! Pegar uma imagem aqui! Olha aí sim, hein? Cacão e água... Águas da Plata Cacão e mangas da beira de 10 horas Vamos juntar aqui Claro! Claro! Com uma manga rosa aqui, né? Estamos com moradora aqui da cidade A cidade é boa? Ah... Com morar é boa, né? Legal! Então tá bom, então Cadê o Paulo, Vanessa? O Paulo é lá em cima do mato lá Ah, tá na árvore? Não A gente fez uma paradinha aqui com o Joel Aqui pra gente catar a manga aqui no caminho Experimentar uma manga rosa aqui em Águas da Plata Águas da Plata O que você tá fazendo aí, Paulo? Fica aí Fica aí Fica aí A gente achou aqui um monte de árvore na rua Olha o chão Olha a situação O que é que foi, Paulo? Nada Olha o que é de manga Vamos lá, vamos pegar mais um pouquinho Mas cadê esse pé aqui? O que que tem aí em cima, Paulo? Ali é uma rosa Aqui é tipo cidade de desaposentado, não é? E é isso aí A gente vai encher a sacola aqui Nesse lugar muito da hora E... Vamos chupando no caminho rumo a posse de caldo Vamos lá Final muito claro, né? Hum... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quer subir, Paulo? O que? Não, estamos, Paulo Mas eu... Aí... Só tá mais as verdes E uma manga aqui Que que é a manga? Hum... É aquilo, né, Joel? Enquanto a gente é desesperado O pessoal daqui não dá... Nem liga Tá nem... Não dá nem aí Que sorrisse Ali? Tá aqui, ó 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 Essa... Acertou? Não foi, só tô aqui Isso aí a gente só faz isso Saltando uma... Limão rosa Limãozinho aqui Vambora Então a gente... Vamos embora Águas... Águas da prata Vamos lá Parece melhor A gente aqui conhecendo a pedra do boi aqui em Águas da prata Mas onde que tá o boi? A pedra do boi só pode ser essa pedra aqui então Que pedra? Ó, choveu porque tá correndo esse arinho e não pode ficar essa pedra Eu acho que não Não achei não É, mas aqui podia pra mais pra cá, né? E aí a gente é querido conhecer a pedra do boi, hein? O caminho que a gente descobriu aqui É isso O passeio é rolê Vambora Vamos lá ver como é que é essa pedra É a pedra do boi Olha o tamanho dessa pedra aqui, meu Olha... Olha a dimensão aqui, Paulo Pega aqui só pra vocês verem A dimensão da pedra E tem negócio assim que tá... É É E é isso aí Primeiro a gente passou lá Tomou uma água mineral lá na... Direto da pedra do boi Agora a gente tá aqui E a gente chegou nessa estação de trem Olha só De Águas da prata Com certeza abandonadas Aonde também? Ah, é Tá ali tudo abandonado Aqui não passa mais trem não, né amigo? Passa só trem de carga Ah, só trem de carga, Sô amigo Passageiro quanto tempo faz que não passa? Ah, passageiro... Há quatro anos, mais ou menos, já passava aqui ainda? Não, espanharam. Espanharam um pra fazer, só turístico. Ah, sim. Aí não deu certo. Não deu certo. Mas, normalmente, faz muitos, muitos anos. Tá bom. Muito obrigado, amigo. E é isso aí. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau.